Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo por aqui, é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Beto e aproveita e já se inscreva no canal, porque sempre, toda semana rola muitas gostosuras fit por aqui. No vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha de petisco, daquelas que servem para a gente comer em qualquer hora do dia. No café da manhã com uma geleia ou com queijo, no lanche da tarde também com uma geleia, com queijo, com passo de amendoim, com pateio. E no lanche da noite, meus amores, para sentar comendo, assistindo um filminho. Tudo de bom. E claro, se for bem acompanhado, fica melhor ainda. E o melhor de tudo é que ele leva apenas, ó, dois ingredientes. Super econômico, hein? Então, bora lá me acompanhar nessa gostosura fit de hoje. E para fazer esse petisco, eu vou usar 100g de farinha de aveia e 85g de iogurte natural desnatado. Lembrando que eu já tenho receitinha de iogurte caseiro aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês. Eu acrescentei aqui uma colher de café de fermento, mas, gente, não tem necessidade. Eu fiz outra receitinha depois da gravação desse vídeo sem colocar fermento e deu super certo. Ou seja, o fermento não tem necessidade, tá bom? Aí, mexe até virar uma farofinha. Quando chegar nesse ponto de farofa, eu coloco a mão na massa para ir sentindo mais, né, a textura. Ver se precisa um pouquinho mais de iogurte ou um pouquinho mais de farinha de aveia. Pode ser que precise, mas é bem exato, tá bom? Essa quantidade que eu falei com vocês, ela é bem exata. Dificilmente vai precisar colocar mais ou menos. Aí, eu amasso até ela ficar nessa textura assim, ó, de massinha de modelar. Aí, eu vou dividir, porque agora eu vou abrir ela no rolo. Vou dividir em três partes. Aí, eu vou usar esse plástico que vende naqueles rolos de supermercado, sabe? Para abrir a massa, porque assim evita agarrar na mesa, agarrar no rolo. Essa massa, ela não costuma agarrar, não, né? Mas, é para evitar mesmo. Aí, essa é uma partezinha daquelas três, tá bom? Que eu vou abrir. Aí, você abre na medida mais ou menos da sua frigideira, da frigideira que você for usar, né? Eu vou abrir mais ou menos do tamanho da minha, que eu tenho aqui em casa. Prontinho. Aí, eu tiro essa parte de cima do plástico. Vou mostrar para vocês mais ou menos a grossura que ela fica, né? Ela fica bem fininha assim, ó. O máximo que der para abrir, você abre. Agora, eu vou levar ela para a frigideira. Eu gosto de untar com um pouquinho de azeite, mas eu coloquei um pouquinho a mais aqui. Aí, eu vou tirar o excesso com papel toalha, porque é quase zero mesmo de azeite, tá bom? É só para dar uma pinceladazinha mesmo. Aí, eu vou colocar ela em fogo baixo, tá bom, meus amores? Aí, quando dourar de um lado, vira para dourar do outro. Lembrando que esse segundo lado, ele é mais rápido de dourar, tá bom, meus amores? Qualquer tempinho a mais, ele já pode queimar. Eu vou terminar de fazer aqui para o vídeo não ficar tão longo e já volto para finalizar a receita. Aí, depois que esfria um pouquinho, ele esfria rápido, tá bom? Aí, é só cortar do tamanho, da forma que você quiser. Eu vou fatiar assim, desse jeitinho, porque eu acho mais fácil, né? Fatiar tipo pizza. Aí, terminando aqui, eu vou levar para a airfryer em uma temperatura de 200 graus por aproximadamente 7, 8 minutos. Mas, fica de olho, porque cada forno, cada airfryer tem uma temperatura diferente. Gente, esse petisquinho ou biscoito, como quiser chamar, ele fica muito bom. Se você quiser incrementar, colocar uns temperinhos na hora do preparo, fica à vontade, fica tudo de bom. Mas, geralmente, eu gosto de fazer ele numa versãozinha assim, mais neutro, que dá para variar bastante nos acompanhamentos. Você viu a crocância que fica? Ó! Gente, esse aqui parece, sabe com o quê? Lembra muito um biscoitinho creme crack, sabe? Por isso que tem que ter um acompanhamentozinho assim, para ficar ainda mais gostoso, porque ele realmente fica muito neutro. E, para armadenar, é só colocar num potinho fechado, de preferência, com vidro, bem lacradinho, que ele dura por dias crocante desse jeito. E, se você quiser fazer em mais quantidade, é só dobrar a receita. Eu descobri essa receitinha por um acaso. Eu fui fazer uma receita de pão sírio, que eu tinha visto, só que com trigo tradicional. E eu fui substituir pela farinha de aveia. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se a farinha de aveia é mais pesada que o trigo. Acabou não saindo conforme o planejado. Mas, aí, para não jogar tudo fora, eu tive a ideia de levar ele para a airfryer. E ele ficou assim, desse jeito que vocês viram. Então, se vocês gostaram dessa receitinha de hoje, desse petisco de hoje, não esquece de deixar aquele super like aqui embaixo para mim, porque me ajuda demais. Se inscreva no canal, se você já não é inscrito. E ativa o sininho, porque assim você recebe todas as notificações de quando eu postar vídeo aqui no canal. E toda semana tem muitas gostosuras fit por aqui. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo outras receitinhas de petisco, de biscoito, que já tem aqui no canal. Cada um é mais delícia que o outro. E, gente, eu sempre deixo o frango desfiado, já prontinho aqui em casa, dentro da geladeira, ou no próprio congelador mesmo. Porque salva nesses dias de correria, não só para fazer refeições, mas para fazer lanchinhos. E esse franguinho com brópolis, cenoura, eu fiz para colocar no recheio de uma crepe, ó. E acabou sobrando um pouquinho. Eu misturei com o requeijão e saiu esse patê delicioso para colocar aqui, ó, esse petisco. E para deixar a receita mais equilibrada, mais proteica também. Então, meus amores, também despeço hoje. E, claro, que eu aguardo vocês aqui, sem falta, no próximo vídeo do canal. E agora a gente vai para a melhor parte da receita, que é a parte que a gente prova essa gostosura, né? Com o patêzinho, isso aqui fica sensacional. Aqui no canal, eu tenho muitas receitas de patê, de geleias. Inclusive, tem playlist já toda separadinha, com o olho, geleias, com patês. Eu vou deixar essa playlist aqui no finalzinho do vídeo para você ver. E aí E aí E aí Obrigado.